Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é mostrando, gente, todas as minhas comidinhas. Eu tinha tirado, gente, essas comidinhas pra poder limpar o armário e aí eu decidi, gente, mostrar pra vocês. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no meu canal e bora lá pro vídeo, gente. Então, gente, eu tirei da geladeira, do armário, do fritter, de todas as coisas, gente, todas as minhas comidinhas. Então, eu vou começar a mostrar pra vocês, gente, essa bolachinha de passatempo, olha. Deixa eu ver, passa tempo. E esses quadradinhos aqui, tá? Gente, aqui tem comidinhas, tem panelinha, tem tudo. Aí aqui, gente, tem esse empanado, super fofinho. Eu vou mostrar pra vocês, gente, esse empanado. Do mesmo jeito que eu fiz o outro, tá, gente? Do mesmo jeito que esse é o outro. Eu pintei, gente, a folha de marrom. E eu já coloquei uma fitinha aqui pra não ficar, tipo, pode dobrar ele. Que aí já fica protegido, né? Papel, se você, tipo, dobrar ele assim, já amassou. Aí com o durex fica melhor, né? E também já dá mais um brilho. Aí, gente, também tem esse hambúrguer aqui. Aí, gente, tem o hambúrguer. Pão, gente, tem um monte de coisa, gente. Tudo que tem no hambúrguer tem nesse hamburguinho aqui. Aí eu passei uma fita pra não desgrudar. Dá pra ver aqui um pouquinho do alface, gente. Aí, gente, tem essa batatinha aqui, gente. Essa batatinha. Tipo, se tivesse só indo, gente, que eu desenhei essa batatinha. Aí eu coloquei os olhinhos, fiz um coração aqui do lado e pintei de vermelho. E aí, gente, eu fiz essas batatinhas aqui, olha. Tipo, se eu tivesse pedido uma batatinha. E ficou super fofinho. Eu adorei, gente. Aí, gente, eu vou mostrar esse biscoito aqui pra vocês. Ele é um biscoito que eu escrevi aqui. E eu uso mais ele pra tomar em café da manhã. Eles são quadradinhos também. Olha, os quadradinhos assim. Aí eu falo que é biscoito, né? Pra eles poderem comer. Tem essa bolachinha aqui, gente. Que é uma bolachinha recheada com sabor de morango. Aí, gente, também tem essa bolachinha de sal. Que eu tô precisando trocar essa embalagem dela. Tem essa bolachinha de sal. Sabe, gente, aquelas que tem um furinho assim? Então. Aí, gente, aqui tem pão. Que eu também tô precisando de trocar a embalagem. Pãozinho. Olha, tem vários. Eu nem sei quantos pães tem aqui. De tanto pão que tem. Gente, aí vamos mais pra cá, né? Aqui, gente, tem cereal. Que eu tô precisando fazer outro cereal, gente. Esse cereal aqui já tá velho. Aqui, gente. Consegui aqui abrir pra vocês. Gente, eu fiz cereal aqui. A gente caiu um pouquinho. Eu pintei uma bolinha de marrom. E passei fita, olha. Aí eu vou fazer outras bolinhas. Sabe, de cereal. E fazer outra cachaça de cereal. Que tá todo ruim. Essas aí. Aí, gente. Tem essa bolachinha aqui recheada. Que eu coloquei uma rosquinha aqui dentro, gente. Porque não tinha lugar que colocar essa rosquinha. Aí, de um lado é sabor coco. E o outro é de sal. Aí, tipo, falo bolachinha recheada. E essa é a embalagem, gente. Se vocês quiserem fazer. Gente, vindo pra cá. Eu vou pegar esses bolinhos, olha. Mini bolinhos. Que bebês adoram pra lanchar no café da manhã. Olha, essa aqui tem uma coberturinha, gente. De moranguinho por cima. Sabe, de moranguinho por cima. E essa aqui é só o bolinho mesmo. Aí tem dois. Gente, também eu já fiz, gente. Essa é a batata frita. Que eu quase não uso, gente. Olha, a batata frita. E ela é amarelinha assim. Normal, igual essa daqui. Gente, que eu mostrei e ensinava. Gente, vindo pra cá. Vou mostrar pra vocês, gente. Meu Doritos. Vou mostrar pra vocês, gente. Meu Doritos. Esse Doritos. Gente, eu sempre gosto de colocar enchimento neles. Olha, vou mostrar pra vocês. Eu coloco o enchimento e coloco o Doritos. Eu tiro aqui o enchimento, gente. Que fica mais fácil de eu achar o Doritos. Aqui, ó. Eles estão aqui pro fundo. Olha. Doritosinhos. Doritos. Às vezes adoram. Aí, gente. Tem várias outras comidinhas pela frente. Como vocês podem ver. Gente, eu vou mostrar o meu molho de tomate. Olha. Molho de tomate. E aqui tem tipo uma telinha mostrando o molho, gente. E dentro dele eu não deixo nada. Porque se eu colocasse molho ou tinta, né? Com água, ia molhar. E não deixo nada dentro. Aí, gente. Eu vou chegar até mais pra cá. Que agora as coisas estão pra frente. Ah, gente. Aqui eu tinha colocado minha bolacha Oreo. Aqui, gente. Minha bolacha Oreo. Que derramou tudo. Olha. Oreo. E aqui tem tipo mostrando a bolachinha. Aí, gente. A bolachinha. Com o recheio. Pra ser feita. Gente, pra não desgrudar que tava desgrudando muito. Eu passei fita. Aí tem o recheio, gente. Da hora. Mostrar tudo aqui, gente. Que mais fácil pra mostrar o recheio pra vocês, ó. Tem um papelzinho dentro, sabe? E tem a hora. Agora, vamos aqui, gente. Tá aí, gente. Vamos empurrar pra trás, gente. Essas pediguinhas, né? E tem, gente. Esse da Noninho aqui. Que ele não tá prestando mais. Eu vou jogar ali fora. Aí, gente. Tem essa barra aqui de chocolate. Tem também, gente. Esse Nescaut. Que eu achei que eu comprei. Aí tem, gente. Essa madeirinha de leite aqui. Olha. Que você virou tipo de pra baixo. E tipo se o bebê estivesse bebendo, sabe? Aí depois volta. Super fácil. Super linda, gente. Super facinho. Gente, que a bebê tá mamando. Aí, gente. Tem esse refrigerante aqui de limão. Lindo, gente. Esse refrigerantezinho de limão. Gente, aqui tem minha jarra. Que eu acho que ela já apareceu em vários vídeos. Minha jarrinha, gente. Super fofinha ela, gente. Deixa eu empurrar pra cá. Pra dar mais espaço, né? Aí, gente. Tem essa batata. E olha. E vem a batata, gente. Aqui. Tô vendo? E vem a batatinha. Gente, tem essas caixinhas que veio com a minha geladeira. Essa daqui é de suco. De abacaxi. Essa daqui é de leite. Essa daqui é de chocolate em pó. Essa daqui, gente. Ela é de gelatina. Essa caixinha de gelatina, gente. Ela é super fofinha. Peraí, gente. Tá de cabeça pra baixo. Caixinha de gelatina. Super fofinha, né, gente? Gente, vindo pra cá. Tem esse suquinho, gente. Que veio junto com a mamadeirinha. Olha. Que ele vira, bebe, né, gente? E quando vira, volta. Volta. Veio esse buraquinho. E quando vira, volta, né? E é super fofinho ele. Aí, gente. Aqui tem essa lata de milho, gente. E que eu ainda tô fazendo pra colocar o milho aqui dentro, né, gente? Bem ali, ó, gente. Tem duas latas de milho que eu fiz. Duas. Aqui, gente. Tem essa mamadeirinha do Brian. Que eu coloquei ela aqui mesmo, gente. Mas as outras mamadeirinhas do Babies não estão aqui, tá? E os Babies têm outras mamadeiras. Aí, gente. Eu enchei ela de agulhinha. Pro Brian bebê. Que tá bebendo, gente. Vou mais pra frente. Mostra pra vocês, gente. Gente, aqui eu vou mostrar a minha máquina pra vocês, gente. Que eu já mostrei ela abrindo aqui. Já faz um tempinho. Olha. Que ela tem esses formatinhos. E aqui dá pra fazer um bife de massinha, gente. Aqui tem mais formatinhos. E, tipo assim, gente. Vocês colocam a massinha aqui dentro. E vocês espremen. E sai um macarrãozinho ou batata frita. Só que sai fininho, então. Mais pra macarrãozinho, gente. Eu tenho essa cafeteira, gente. Que eu já mostrei ela abrindo aqui no canal também. Olha. Super linda. Que vem com um cafezinho, gente. Olha. Um cafezinho. Ai, gente. Tá duro de abrir. Gente, já abri aqui. Olha. Tem essa gavetinha. E vem com esse cafezinho aqui, gente. Ai, gente. Eu tenho esse liquidificador que eu já mostrei abrindo ele também aqui. A tapa dele sai, tá, gente? E essa parte de cima aqui também sai. Gente, eu já mostrei também abrindo aqui, gente. Nossa iFair. Super linda, gente. Olha. Nossa iFair. Super linda, gente. Gente, aqui tem um frango. Eu já acho que eu já mostrei ele em vídeos também. Olha. Frango. Aí é um pernilzinho, gente. Que as bebidas usam pra essa, gente. É uma delícia. Aí eu fiz a embalagem, gente. E o pernilzinho eu comprei. Gente, vindo pra cá, gente. Tem esse liquidificador. Que ele foi meu primeiro liquidificador. Olha. Ele também tira essa parte aqui, tá? A parte transparente. Eu nem tirei igual o outro eu tirei. Tem minha batedeira, gente. Que quando você, olha. Mexe aqui, mexe ali. Ela que ela tá se mexendo, gente. Aí eu vou te mexer aqui. E esse aqui é o potinho que veio com ela. Super lindo, né, gente? Ali, gente, estão as coisas que veio com o fogão, né? As maquininhas que viram com o fogão. Veio essa batedeira, gente. Com fogão. Que o potinho sai. E não tem lugarzinho de bater. Veio também com ele esse liquidificador. Que aqui também sai. Tem pipinha. E é rosa. E tem os botãozinhos. Super lindo, gente. Aí, gente. Eu vou mostrar pra vocês o meu carrinho. Gente, que eu deixo várias panelinhas nele. Várias coisas. Gente. Às vezes, e hoje, gente. Cola pra fazer leitinho pros babies. Só que eu não uso mais. Mas também tem o restinho, né? Minha, eu deixo aí. Aí, gente. Tem essa vasilhinha aqui. Que eu gosto dela pra colocar a salada dentro. Gente. Aí, tem... Essa forminha aqui, ó. Que faz laranjas. Colinha, gente. Olha o que você coloca aqui dentro. Aqui dentro faz o formatinho. Super fofo. Aí, gente. Tem essa tampinha de uma panela. Aí, gente. Tem um rolinho. Super fofo. Tem também esse pote de colheres. Aí, gente. Logo embaixo, eu deixo uma bacia, gente. Uma baciazinha. Vou botar pra vocês aqui. Pra vocês o que tem dentro. Tem um remedinho, gente. Pra dores. Gente. Confundi tudo. Esse aqui é um remedinho pra dores. Mostra, gente. O comprimidinho que tem dentro dele. Esse aqui, gente. É um remedinho pra dor de cabeça. Esse daqui, gente. De caixinha, sabe? Que é... O pra... Aqui, ó, gente. Ele é de comprimidinho. Esse aqui é pra dor de cabeça. E esse aqui é pra dores, tá? Aí, gente. Tem esse temperinho. Que eu coloco o sal. Pra poder temperar as comidas. Aí, gente. Tem essa tábua. Que eu pintei um papelão de preto. E encapei com a fita. Pra ficar já mais fortezinho. Gente. A fita ajuda muito. Aí, gente. Tem esse batom aqui. Que eu finjo que é óleo. Eu jogo nas comidinhas. Pra fritar. No arroz. As coisinhas. E tem esse corante aqui. Pra poder colocar em algum bolo. Alguma coisa, gente. Que eu for fazer. Aí, tem, gente. Também. Essa salsicha. Tem essa velhinha de quatro anos, gente. Se algum bolo for fazer quatro anos. Eu já tenho a velhinha, gente. E só, gente. Tem batata frita aqui jogada. E, gente. Tem... O lixo aqui. Tem até um pasta que eu vou tentar fazer. Só que não deu certo. Enfim, gente. Vou dar uma esvaziada aqui. Tá mais esvaziada. Aí, gente. Isso daqui não. Já foi, não. Porque essa rosinha, né? Só que eu vou dar aqui. E agora eu vou dar aqui. E agora eu vou dar aqui. Enfim, gente. É... Eu vou mostrar pra vocês. Essa Coca-Cola. Gente. Que eu coloquei aqui. Tá preta? Antes ela ficava pretinha. É agora ela tá assim, ó. Acho que eu perdi. Tá muito velho. Eu vou jogar fora. E vou pintar de preto de novo. A água. Deixar novinha essa Coca-Cola. Gente. Tem coisa, gente. Que eu vou reformar. Tem esses potinhos, gente. Que eu gosto de guardar coisa dentro deles. Tem esse aqui. Que não tem nada. Esse aqui tem um macarrão. Que tá acabando, gente. Que eu tô precisando fazer compras. Pra poder comprar, gente. Macarrão, né? Tem esse aqui. Que tá de arroz. Tá até cheiozinho, gente. E esse aqui tem uma saladinha dentro. Sabe? Aí, gente. Vamos pra cá. Eu vou mostrar logo, gente. Essa pizza que tá aqui no cantinho. Pra vocês. Gente. Eu fiz essa pizza. Redondinha. Desenhei tudo. Olha. Aí. Eu cortei um pedaço. Pra fingir que era o pedaço que tinha cortado. Gente. Aí. Caiu a água aqui. E rasgou. Mas eu mesmo assim ainda uso essa pizza. Gosto muito dela, gente. Aí aqui, gente. Tem essa vasilha. De pudim. Olha. Não sei se eu já mostrei ela pra você, gente. Tem essa vasilha de pudim. Aí, gente. Vendo pra cá. Tem uma cestinha de frutas. Que eu já mostrei aqui no canal. Eu acho. Não me lembro muito bem, gente. Aí tem esse coquinho. Que já tá com canudinho. Tem esse morangão aqui, gente. Que vem num kit de panelinha. Tem essa cenoura aqui que eu fiz. Fruta, gente. Abacate, gente. Eu acho que é o nome. Eu me esqueci o nome. Eu me esqueci. Já joga assim no chão, né? Uma laranja, gente. Alface. Gente, aqui tem legumes e frutas, tá? Um alfacezinho. Um tomate. Gente, o tomate. Bem ganhão. Uma cebola. Um morango. Uma melancia, gente. Vamos fazer isso aqui. Tem, gente, também. Essa papinha aqui. De maçã. Vamos ver o que tem margarina. Tá de carícia pra baixo. Margarina. A gente tem também empanado. Vou aproveitar logo, gente. E vou mostrar a lasanha, gente. Tem essa lasanha que tem presunto. Embaixo. Tem várias coisas, gente. Tudo que tem lá na gelinha. Coloquei essas folhinhas aqui. E pintei o papel. Fiz várias coisinhas, gente. E ficou super fofinho. Tem essa ervilha. Olha, gente. Que tem ervilha lá dentro. Não dá muito bem pra ver. Aqui eu tenho ervilha, gente. E eu fiz com rolo de papel higiênico. Encapei e desenhei tudo, gente. Aqui, gente, tem picolézinho. Que eu acho que eu já mostrei aqui no canal, gente. Esse picolézinho. Mas eu vou mostrar de novo. Se você... Se eu não tiver mostrado aqui no canal, né, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse picolézinho. Aqui, ó. Aqui. Gente, o picolé sumiu aqui. Tá lá pro fundão. Picolé tá difícil, hein, gente. De pegar esse picolé. Pronto, gente. Peguei aqui esse picolé danado. Olha, ele é de morango. E essa embalagemzinha dele, ó. Tá super fofo. Aí, gente, tem... É... Leite condensado. Tem também, gente. Papinha congelada. A gente tem esse danonezinho aqui de morango. Tem também, gente. Esse bule. Pera aí, gente. Deixa eu mostrar lá do desenho aqui pra vocês. Esse bule. Tem esse outro bule aqui. Que ele não tem tampa e não dei desenho. Vou pegar o tampa e o bule, gente. Tem os ovinhos, gente, que veio com a geladeira. Olha, os ovinhos que veio com a geladeira. E eu coloquei dentro dessa vasilhinha aqui, gente. Que eu uso ela pra fazer o bolo, gente. Pra bater o ovo. Eu aproveitei logo e coloquei os dois juntos já, gente. Ai. E os ovinhos.